Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse domingo, como eu falei no último vídeo Esse vídeo de domingo ia ser diferente, e vocês estão vendo que tem dois elefantão ali, tá ligado, ali atrás Olha só aquela fotinha lá em cima, agora que eu fui ver, deixa eu ver se eu vou dar um zoom, vai focar na minha personagem É o seguinte, eu gravei o vídeo desse jogo há um tempo atrás, é quase um ano provavelmente eu já gravei isso aqui E também tem quase um que eu não jogo, mas teve uma atualização top, porque eu não utilizei muito o mar, tá ligado E teve uma atualização que a gente vai explorar muito o mar, cara, o mar adentro, adentro aí Mano, olha o tamanho desse elefante, véi Pô, e esse jogo é bonito, né mano, esse jogo é bonito demais, cara, né, brincadeira, mano É o seguinte, eu tirei toda a HUD aqui, agora eu vou botar de volta, porque eu tenho que pegar o quê? Deixa eu pegar aqui minha montaria, né Eu não vou de Dilma, que é a Ego que eu tenho aqui, Tia 8, deixa ela aqui, que eu vou com o Bebê Tonhão, mano Bebê Tonhão é foda, mano Eu peguei um elefante, mano, esse elefante já podia pegar há muito tempo, só que eu peguei ele em 3 dias, mano Esse jogo ele é muito, 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 muito grande, cara, dá pra você fazer tudo Aí eu peguei esse elefante aqui, ó Deixa eu tirar a HUD, fica mais bonito, né E o bichinho é lerdo, hein, mano Eu tô tentando correr aqui com ele, aí, aí Perto desses aqui, ó, vou deixar perto, olha só Olha a diferença, mano Tamanhozinho do meu É um filhote essa porra, olha isso, velho Que isso, mano Muito top, né, velho E teve missões novas que eu vou mostrar pra vocês, né Vambora, vambora Eu fiz já algumas missões Deixa eu botar o bichinho pra correr aqui, né Fiz algumas missões que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Deixa eu marcar o local pra onde ele tem que ir Vai lá, irmão, vai sozinho até lá rapidão Só enquanto eu tô falando Enquanto ele tá indo lá, tem essas missões aqui Principais É, olho de Oklilua Oklilua Essas são missões novas Eu já fiz bastante umas aqui Até ganhar um navio Eu ganhei um navio deles E agora a gente vai entrar mar adentro Porque a gente tem que ir lá pra esse local aqui, ó Cadê? Acho que é isso aqui É isso aqui mesmo, ó Centro de... Tá ligado? Olha aqui, ó Cumprimentar Permutador Védio Na ilha de Luivano 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 Então a gente tem que ir lá nessa ilha E pra poder ir nessa ilha Lógico, né A gente vai ter que ir pegar um navio Então vambora, mano Eu vou pra lá Eu vou com o meu... Bebê toião aqui, velho Esse bicho aqui, ele não cresce, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ele não cresce Mas ele evolui igual um cavalo O cavalo como assim? Evolução Se você não entende muito O cavalo, dependendo do cavalo Ele pode ter uma evolução muito boa Ou uma evolução muito ruim, dependendo Lógico que o cavalo com uma evolução muito boa Ele é mais caro Ele é mais caro E é caro mesmo Porque o meu Comprei ele por cento E cinquenta milhões Aqui de moeda Eu tenho um bilhão ali Mas eu comprei por cento e cinquenta milhões E quem joga junto Sabe que é um pouco caro Tem um cavalo mais top Do que o meu Depois do tier 8 É o cavalo Lindário Eu não esqueci o nome certo Mas só que O cavalo daquele ali É dez bilhões Se eu não me engano É um Pegasus O bicho tem asa Tá ligado? Então não tem como Aí eu falei assim Vamos pegar uma parada diferente Peguei um elefantinho Acho top E esse game é bonito demais Isso tá de brincadeira Se você não conhece BDO Black Desert Ele tem servidor BR E também tem na Grima Só que eu tô jogando no BR Vende na Steam Na promoção Ele fica R$ 8 Mas aí É um jogo Que só pode sugar sua vida Esse jogo aqui Que é aquele que você entra Se tu bobear Você só vai perceber Depois de dois anos Que tem Existem pessoas aí Na rua Aí tá ligado? Então fica esperto aí Mano Teve uma época Que eu fiquei uns quatro meses Dentro desse jogo Mano Eu acordava Eu acordava Ia pro jogo Eu acordava Eu acordava pro jogo Aí eu parei Tá ligado? Que senão não ia dar não Mas fica esperto aí O jogo é excelente Ele é muito É difícil de explicar Porque ele é PvE e PvP Eu até hoje Até hoje Eu vou te falar Que eu nunca fiz PvP Nunca Tem dois anos Que eu jogo esse game Dois anos Que eu jogo mais ou menos Todo dia Como eu já falei pra vocês É raro eu entrar Mas eu entro Igual teve atualização aqui Então tipo assim É Eu nunca fiz PvP Só PvE Eu tenho Operários Ó Pra você ver aqui Deixa eu dar um blackout aqui Que eu esqueci também Como é que faz isso Ó Isso aqui ó Ó Cês tão vendo essa linha Ota nóis Não é isso não irmão Sai Cês tão vendo essa linha amarelona aqui Pra você pegar toda essa linha amarelona O cara que jogou Sabe que tem que jogar Tem que dedicar um tempinho Tá ligado Tem que dedicar um tempinho Pra fazer essa linha toda amarelona aqui Ó Isso aqui guys Cada ponto desse aqui Você pode botar Operários Trabalhando pra pegar madeira Pedra E estão fazendo isso Eu tenho Operário Ó Estão até trabalhando agora Tô pegando madeira Tão pegando a coisa E os Operários vão evoluindo Ó Tem Operário que leva 29 29 Eu tenho até que tentar Dar uma azulpada nele depois Tem alguns parados Que eu não sei por que ainda Mas também Não coisei ainda E pra alimentar eles É cerveja Eu venho aqui ó Confirmo Todos beberam cerveja já E eu tenho que comprar mais cerveja Então o jogo é muito Muito grande Ali no mapa mesmo Tá vendo Uma coisa interessante Deixa eu ver aqui Água Ele mostra onde tem a maior porcentagem De água Dependendo do que você faz Onde tem mais água É mais lucrativo Pra você fazer as coisas Uma coisa importante Se você for tipo assim Ir pra parte da agricultura No jogo Essa área amarelinha aqui É muito melhor Porque o que? É pra gerar sol Essas coisas Eu gosto de muito sol Então é muito melhor Isso aqui Tá ligado? Essa área aqui Não essa área verde Então tipo É muito Muita informação Tem nesse game Eu dediquei muito tempo Nesse game Então vamos embora Olha só Meu bicho até deu uma gritada Olha o tanto de navio Que tem ali Deixa eu tirar aqui As informações Olha o tanto de navio Que tem Bom pessoal Chegamos aqui no local Já deixei meu elefante Ali atrás Ali encostado Agora tem que tirar O cavalo O cavalo Tem que tirar O navio ali Chegamos nesse cara Aqui Toca E tá aqui Titanic Titanic É Vamos buscar ele Lógico Carregamento previsto Na vez Abaixo de 200% Tá Então a gente vai fazer aqui Gerenciar marinheiro A saúde dele tá boa Então ele já vai embarcar Embarcamos O marinheiro com nós Pra ir sozinhos Demorou Demorou Vambora Pra dar uma abastecida Ali vai ficar de boa Agora é a hora Agora é a hora Da gente entrar Nossa Olha o tanto de navio Como é que eu vou saber Qual que é o meu Meu está onde Está ali certinho Só clicar aqui Pronto Já caí em cima Do meu navio certinho Agora Eu tenho que chamar Meu elefante Ele vai comigo Meu elefante Vai comigo Aqui é meu barro Calma que vocês vão ver direito Isso aqui Não dá pra chamar ele pra cá Ah não Ele vai ficar aí Parado É o elefante Agora ele só vai reto Só vai reto Mas está aqui Olha o tanto de navio ali atrás Atracado Caramba E como falei pra vocês É a primeira vez que eu estou nesse navio aqui Eu não tinha ido antes nele Está meio escuro Porque está ficando noite Porque está ficando noite Está ficando dia Sei lá 7 horas da noite Está ficando noite Está ficando noite Mas já está indo ali É pertinho a ilha Já está ali Na frente Isso aqui é a velocidade toda Agora vamos nós controlar Se fosse nós controlando É isso aqui Se eu mexer o mouse Ele vai para o lado Vai para o outro Agora que eu estou vendo aqui Vocês estão vendo esse Olha Será que dá pra usar isso aqui Nossa Dá pra usar o canhão Tipo Olha só Dá pra usar o canhão Olha isso A gente mira onde quer jogar Quase praticamente naquela ilha Cadê Aumentar ângulo É só não faço ideia de como é que atira ainda Mas ele vai ensinar Como está no tutorial ainda Vamos embora Vamos embora Vamos embora para o local A gente já está quase chegando na ilhazinha Não sei como é que está para vocês Depois da edição Ué Mas isso aqui não é para ficar aqui não Oxi Dá ré Dá ré Nossa Nada a ver Isso aqui Eu voltei por um lugar Ele está passando por outro Eu nunca fiz missão De matar baleia Quem joga há muito tempo aqui Sabe que tem negócio de baleia Essas coisas eu nunca tinha feito A única coisa que eu já fiz É eu pegar um barco aqui E ir lá para aquela ilha Lá de cima E upar lá Lá é um bom lugar para upar De level 54, 55 Então é um bom lugar para upar aqui Aqui Não, não é aqui não É aqui É nessa ilha aqui Ilha de Kuwait 55, 56 Mas é bom sair lá para os 52, 53 Fiquem em parte Juntos com o pessoal Vocês upam rapidão Naquela partezinha Isso é antigamente Com essas atualizações Para ter mudado Tá ligado Aí Estamos chegando Estamos chegando Nosso destino Ele na frente ali Aí Vou atracar o navio aqui Apareceu o navio Para, para, para Saí Já está ancorado Não sai mais daqui E chegamos no nosso destino Que é essa mulher aqui Nem ferrando Que ele mandou eu vir aqui Só para falar com esse carinha Ele está mandando eu voltar Não, calma aí Deixa eu ver qual é a missão Ele não está mandando eu voltar Ele está mandando eu voltar de novo Ah não Isso é sacanagem Para caramba Só para falar com esse imbecil Minha mãe do céu Vamos voltar de novo Calma aí Primeiramente vamos dar uma olhada Nessa ilha Aqui Olha o pessoal deitadinho aqui De boa Vamos aproveitar esse joguinho Olha só Eu estou usando o modo remasterizado do game Então a qualidade está um pouquinho menor Do game Agora vamos embora Vamos embora que eu tenho que voltar lá E falar com o cara de novo Eu achei que eu já ia pescar Tá ligado Muraca Desapareceu Muraca Esse bicho eu nunca vi não Acho que eu nunca matei esse tal de Muraca Tá aí Olha o trajeto Eu tenho que vir para cá Depois vir para cá Já vem direto aqui Onde está meu elefantezinho E a gente vai terminar a missão Bom Pelo menos deu para andar um pouquinho de navio aqui Eu nunca tinha andado com esse navio gigantesco aqui ainda Imagina as missões que dá para fazer É ruim que demora né Dá para evoluir o barco Tá ligado Dá para deixar os barcos bem diferenciados Dá para botar umas cores diferentes Só que aí você tem que jogar bastante nessa categoria E aí você vai evoluindo Então é um jogo bem completo Muito, muito Sempre tem atualização Ainda mais se jogar na versão do Brasil então Uma parte do navio quebrou Após encontrar uma pedra gigante Oxi Caralho Uma parte do navio quebrou Deixa eu dar uma olhadinha Como é que faço para ver isso aqui agora Ah Dá para comprar uma melhoria Essa aqui para o navio também Na loja Que eu estou vendo aqui ó Tipo se montaria para cavalo Informação da marinha Isso aqui é meu inventário Está bem desorganizado Várias, várias coisas Tem uma caixa aqui de casarca Que eu ainda não abri Tem um monte de joia escondida Um monte, monte, monte escondida Não, guardada né Vou mostrar meu outro cavalo que eu tenho Vou mostrar meu cavalinho Ah, é sobre meus itens Que eu também não mostrei ó Eu estou com basicamente tudo tri Alguma coisa igual a esse aqui ó Tete Elmo de Tarita Suprema Esse aqui também Supremo Tri 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 Tete Tri Tri Tem esse aqui que é Pri Consegui deixar Pri Esse aqui Ahn É Nós temos aí bastante ponta aí Vontemado Deixa eu levar meu barco para lá Que está difícil aqui Mas está muito cheio Eu vou deixar meu barco a parte de cá Entrei na zona segura Então acho que ele aqui não tem mais colisão É Não tem mais colisão Entrei na zona segura Está de boa Parei 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 Pronto Deixar aqui de boa Agora vamos falar lá de novo Para que ele Aí caralho Alcança nível 3 iniciantes de navegação Nível 4 de navegação Nível 4 já Procurar o Crucio Vamos na catedral de Heidel Ah, agora a gente tem que voltar para a cidade Vai ter que voltar para lá Bom, eu já ia para lá mesmo Vou ter que falar com esse cara lá Deixa eu pegar aqui Vou guardar o meu barco E vou para lá de elefantezinho Agora sim, galera Agora vamos voltar lá E vamos terminar essa missãozinha Vambora Eu só vou falar com aquele cara lá Vou mostrar meu outro cavalo que eu tenho E aí a gente termina Já até vou mostrar um pouquinho Como está o jogo aí Era mais para mostrar essa atualização aí do navio Que agora liberou, né? Há pouco tempo Bom, cheguei aqui no local Deixa eu guardar aqui o elefante Cadê o estábulo? Dá a entrada Agora eu vou pegar a Dilma aqui Que é a égua que eu tenho Já comprei com esse nome Não venha falar que foi eu que botei não Quando eu comprei já tinha esse nome Essa égua aqui Olha só que top Olha, ela é bonita Ela é TIE 8 Ela tem todas as coisas principais dela Que é isso aqui Quando você for ver em um cavalo Desvio Correr E isso aqui Aceleração instantânea Tendo essas três coisas Seu cavalo Está top Vambora, hein? Vocês vão ver que ele é um pouco mais rápido Demora um pouquinho para carregar Porque a gente está na cidade E está cheio, mano Está full Eu também estou atrasado Porque está no gráfico mais avançado Vambora falar com esse cara aqui A gente tem que falar com essa pessoa Que está aqui dentro Olha o cavalinho sem as coisas Olha como é que ele é bonito Deixa eu tirar esse troço aqui Vermelho Agora ficou um troço branco em volta A proteção Mas é bonito o cavalo, né, mano? Não vai falar que não, hein? Que isso Vocês têm que jogar muito Para pegar um bicho desse, hein? Não vai achar que vocês vão entrar E pegar de cara isso aqui, não, né? Já fique ciente aí, mano Nem sei se tem como comprar ainda Nem sei se tem para vender Ele É... O que é que eu tenho que falar? Ah, é isso aqui Para a catedral rede Procure o crucio do mungachi Só tenho que ficar falando com ele de novo Algumas missões são faciles de fazer, cara Expulsar Hector Faminto Que Perambula Perto da ilha de Lema Agora ele está mandando a gente ir para onde? Ilha de Lema Só que isso aqui eu não vou mostrar para vocês, ó Ele está mandando eu vir para cá, mano De novo, ó Nessa parte aqui E eu tenho que matar esse bicho aqui, velho Então caso vocês queiram Que eu traga mais durante a semana O vídeo desse game Que ele é muito, muita coisa, cara É muito Eu não mostrei nada dele aqui para vocês, mano Tem como fazer plantação Tem como você matar os caras PVP PVE Matar os monstros para upar Tem como comprar item na loja Tem loja específica aqui Deixa eu mostrar para vocês o meu inventário que eu tenho aqui Dima Primeiro vi da louca da história Eu digo glória Aí vocês acham que tem pouca gente jogando, né? Olha o tanto de cavalo que tem aqui para cá O tanto tem para cá E esse aqui é o servidor Que menos da pessoa Valência 1 Tem uns 4 ou 5 servidor full, mano Esses aqui que ficam quase full Armazenamento Eu estou com 1 bilhão de dinheiro É muita coisa, tá ligado? Isso aqui é uma coisa simples que tem aqui O meu baú principal está em outra cidade Tem um monte de joia, tá ligado? Muita, muita joia Então é isso aí, Kaisy Dá para pescar também aqui, ó É porque eu não estou sem vara aqui de pescar Deixa eu ver Realmente eu estou sem vara de pescar no momento Mas eu tenho uma coisa aqui Que a gente vai ver Que eu vou ganhar com isso aqui, ó Cadê? Eu acabei de ganhar Isso aqui, ó Ganhei isso Ganhei isso Ganhei isso Ganhei isso É muito dinheiro Só nessa brincadeira aqui, mano Então, tipo assim Se vocês gostaram do game Deixa aquele like e compartilha Valeu, falou E fui Tchau Tchau Tchau